Agora a gente fala da morte de um detento no presídio em Teoflotone, o Vado Mucurim. Segundo as informações, ele foi agredido dentro de uma cela. A Polícia Civil iniciou uma investigação para apurar a motivação desse crime. A reportagem está aqui, pode balançar. Osmar Pinheiro Ramos Neto tinha 35 anos. Após ser agredido dentro de uma cela do presídio em Teoflotone, morreu a caminho do atendimento. Esse delegado diz que o caso terá apuração minuciosa. Para nós já está configurada uma morte violenta lá dentro do presídio. Agora nós vamos apurar a dinâmica e a autoria dos fatos. Esse foi o segundo caso de interno do presídio de Teoflotone, que foi agredido dentro da cela e morreu a caminho do socorro em menos de 90 dias. A relação dele com o tráfico de drogas é conhecida no meio policial. Então a gente não descarta que tenha sido alvo de uma organização criminosa. A delegada de homicídios diz que o Osmar Pinheiro foi agredido dentro da cela. A causa da morte foi asfixia e estrangulamento, de acordo com o laudo preliminar do legista. O médico legista nos relatou que havia alguns indicativos de asfixia. E por final, terminando essa necrópsia, foi conclusiva para asfixia por estrangulamento. O Osmar tinha uma lesão que comprovava esse estrangulamento, motivo pelo qual nós instauramos o inquérito e estamos tratando a situação como homicídio. As investigações sobre um crime de homicídio em ambiente confinado, como por exemplo, uma cela de unidade prisional, ela facilita as investigações por conta das possibilidades de suspeitos. Todos os internos, os policiais penais que atuaram na situação, nós ainda agora vamos procurar saber de fato o que aconteceu nesse dia e que levou a esse homicídio dentro da cela. Essa pistola a calibre 9mm e 76 munições foram apreendidas no carro de Osmar. A arma tinha numeração raspada e um suporte para disparar rajadas. Esse policial diz que a justiça negou um mandado de busca na casa do suspeito. Por isso, ele foi preso num campo de futebol na zona sul da cidade. Ele já era alvo das nossas investigações, por essa relação dele com o tráfego aqui na cidade. E a gente verificou que estava até estapolando da cidade, já tinha uma influência lá em Belo Horizonte. A gente já havia representado pela prisão dele, essa prisão foi negada pelo juiz, mas nós conseguimos prendê-lo no porte ilegal de uma arma de fogo há alguns dias atrás. A delegada diz que as lesões de Osmar se diferem das provocadas em outro preso, que morreu em setembro passado ao ser retirado às pressas do presídio em Teoflotone. As agressões, a gente verifica que elas ocorreram dentro daquela cela onde a pessoa estava com outros detentos. A do Samuel, de uma forma um pouco diferenciada, aparentemente ele foi torturado por um tempo. E a do Osmar, a gente ainda está em investigação para saber, de fato, as outras lesões que o corpo dele apresentou. Porém, a principal e que causou a morte dele foi esse estrangulamento, possivelmente com algum objeto, com a curação de terceiros. Ajuda-lhe a badruz. Música